Vim aqui e me mandaram isso aqui hoje, agora há pouco, me mandaram isso aqui. Sheila, é teu? Não, não é. É porque tem fotos ali que não... tem teu vídeo ali, fotos de outro artesã. Eu disse, é? Aí eu olhei, meu vídeo aqui. Tico, ixi, que isso? Vim ver. Olhei essas fotos, não pode ser foto desse curso, porque... E como que um curso oferece, né? É oferecido, não traz foto deles mesmo, do próprio curso. Isso é foto da internet. Tá, vim aqui, olhei esse manequim, conheci, que é de uma artesã brasileira. Não, mas não pode. Manequim, cachorro e gato. É o meu curso que dá manequim, cachorro e gato. Escutei o depoimento dessas duas aqui. Ah, porque o curso, ele traz modelagem toda semana, modelagem nova. Acho que, epa, modelagem nova. A modelista, ela é... ela é punk aqui, né? Pra fazer uma modelagem por semana pra pôr no curso. No meu ouvidinho falando, vai ver direito isso aí. Vai ver direito. Tem modelagem tua lá. Tem modelagem tua lá. Eu disse, eu vou comprar esse curso e ver o que que é. Comprei o curso, tá? Comprei o curso. Vim aqui, ó. Comprei o dito cujo. E vou ver qual é o molde, né? Qual é as modelagens que estão aqui, né? Curso de modelagem pet, tá? Vamos ver. Vamos ver o tal curso. Que eu abro esse Google Drive que traz ali no tal curso, os vídeos que estão aqui são todos meus. Os vídeos que estão aqui são todos meus. Todos os meus vídeos do curso 1. Todos eles do curso 1. Eu estou assim, ó, manequim, jardineira, fantasia sininho, cueca. Todos os meus vídeos estão aqui. Até com a logo do curso. Oi, oi, oi. Eu sou chega-feira. Com a logo do curso aqui, ó. Hoje nós vamos fazer a capa social. Olha só, gente. Que pouca dá vergonha. Que cara de pau. Que cara de pau desta pessoa. Olha, eu estou abismada. Abismada com a cara de pau desta pessoa. Enfim, os vídeos são todos meus. Bora continuar vendo aqui. Vamos ver mais um pouco aqui. Ver o que que tem mais. O curso que ele oferece é o meu. Vamos para os moldes. Vamos para os moldes. Olha aqui. Tá toda, todos... O curso é o meu, gente. É o meu. Olha aqui. O meu molde. Minha logo. O nome dele. Porque ele comprou lá o curso. O curso 1 do pacote 1. Né, seu Afonso? Tá aqui o nome dele. Tá vendo? Ó. É meu molde. É meu molde. É minha logo. Olha só. Olha só. Meus moldes, gente. Meus moldes. Ele comprou o meu curso lá e tá vendendo. Colocou numa plataforma aqui e tá vendendo como curso dele. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, gente. Olha só que absurdo. Olha só. O senhor Afonso comprou os meus moldes e tá vendendo como se dele fosse. Olha só. Ele comprou o meu curso, tá? E tá vendendo como se dele fosse. Sendo que na primeira página. Ele nem pode dizer que não sabia porque na primeira página tá aqui, ó. Dizendo que não pode, não pode, que não é permitido. Tá aqui explicitamente falando. Não pode. Né? Então, é muito triste, muito triste isso. Ó. Todos os nossos moldes são protegidos, resguardados pela lei. A lei que regulamenta os direitos autorais no Brasil. É considerado autor todo aquele que cria uma obra intelectual, tornando-se automaticamente detentor de direitos morais e patrimoniais sobre a sua criação. Então, gente, olha só. Eu tô muito chateada com isso. E o senhor Afonso não vai ficar assim. Não vai ficar assim mesmo. Ter focos criativos. Criativo da onde? Até o nome é um absurdo já. Criativo dos outros, né? É impressionante a cara de pau. Impressionante.